O crime de São Bernardo do Campo, que terminou com um delegado baleado e uma modelo morta, é cercado de mistério e dúvidas. Nossa reportagem obteve com exclusividade um diálogo que aconteceu momentos antes dos disparos e traz novos detalhes sobre o caso. Uma semana depois, policiais voltaram à cena do crime. O delegado responsável pelo caso veio acompanhado de investigadores e peritos. Eles trouxeram uma arma que pertence ao delegado Paulo Bilinski e ficaram durante duas horas dentro do apartamento dele. Os investigadores não quiseram dizer o motivo da nova perícia no imóvel. O caso ocorreu na quarta-feira passada, quando o delegado foi ferido por seis disparos no apartamento onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Priscila Delgado, que era namorada dele, foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. Até agora, cinco testemunhas foram ouvidas. O jornal da Record teve acesso com exclusividade ao inquérito policial do caso. Nas 53 páginas deste documento, informações reveladoras, como a troca de mensagens entre o delegado e uma ex-namorada momentos antes dos disparos. A conversa entre Paulo Bilinski e a amiga, que não vamos identificar, começou na véspera do crime, às 9h15 da noite, quando o delegado revela que terminou o relacionamento com a modelo e que está com medo dela fazer algo errado. Ele escreve que a preocupação é Priscila pegar uma arma dele e diz que a modelo está chorando muito. A ex-namorada escreve que não conseguiria dormir com uma pessoa assim ao lado dela, com tantas armas ali. Paulo Bilinski responde dizendo que está preocupado. Neste momento, o delegado diz que Priscila vai para um hotel. Depois, conta que ela vai passar a noite no apartamento mesmo. Fala que vai dormir no quarto de hóspedes e que as armas estão com ele. Às 11h18 da noite, a ex-namorada pede para ele trancar a porta. A conversa é retomada de manhã cedo, às 6h22. O delegado diz que a modelo ainda está desesperada e que ela acha que está grávida. Às 8h09, ele manda a última mensagem antes dos tiros serem ouvidos pelos vizinhos. E diz, o que eu faço? O advogado da família da modelo chama a atenção para o fato das mensagens parecerem antecipar o desfecho. Parece estranho, mas o que eles conversaram no dia anterior, à noite, acabou ocorrendo no dia seguinte pela manhã. Uma semana depois do crime, há mais dúvidas do que respostas. A questão principal que todos querem saber, o que realmente ali aconteceu. Um relacionamento relâmpago que terminou em tragédia. Na manhã da última quarta-feira, a modelo Priscila Delgado morreu baleada após uma briga com o namorado, o delegado Paulo Bilinski. Priscila chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Paulo já passou por três cirurgias, mas antes, deu a sua versão dos fatos. Ontem, Priscila, minha namorada, viu uma mensagem de antes dela ir para a minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu seis tiros em mim. Depois um tiro nela mesma. O número de tiros que ele recebeu deu a entender que não se tratava de uma auto-lesão. O crime aconteceu no nono andar deste prédio, onde mora Paulo. Ele e Priscila viviam juntos havia apenas um mês e já tinham marcado o casamento para a semana que vem. Paulo foi atingido por seis disparos. Priscila morreu com um tiro no peito. A grande dúvida é se ela atirou contra si mesma ou se foi assassinada. Todas as perícias que eram possíveis de serem realizadas naquele momento foram feitas. Residuográfico na mão da Priscila, croqui do local, DNA, exames dos sangues que foram ali encontrados. A polícia aguarda a conclusão do laudo da perícia. Já se sabe que havia resíduos de pólvora na mão de Priscila, sinal de que ela manuseou a arma. Como Paulo foi levado ao hospital para cirurgia, a coleta de amostras da mão dele não foi feita imediatamente. Não são elementos referentes apenas à polva, e sim a outros vestígios que são vestígios metálicos, oriundos do próprio projétil quando ele passa pela boca do cano. A gente pode ter na mão, a gente pode ter nas vestes, na região do antebraço dele, na própria blusa. Os laudos balísticos e necroscópicos devem responder se Priscila atirou contra o próprio peito, e se todos os disparos saíram da mesma arma. Se foi um tiro encostado, um tiro a queimar roupa, um tiro a curta distância, ou então um tiro a longa distância. A polícia ainda deve fazer a reconstituição do crime. Feminicídio, homicídio, legítima defesa, tentativa de homicídio com suicídio. Todas as possibilidades estão sendo tratadas para esse momento da morte da Priscila.